Nessa vista Nessa vista Estas vezes vão ter ido lá no hotel Sei que é, olha para aquela vista lá para trás Muito bem Estamos aqui com mais um vídeo E hoje vamos Solas Vamos a Solas Slos Slos Entres club Verb club reg. A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom isto Vamos puxar até agora A via de ficar curto Vamos abrir-te tirar Um popo aqui Começamos a desabrir isto Vamos mostrar-las só só um dos, E os outros po meglio Carmo passo Está bem? Tem dois aqui assim. Então é que só tem dois. Vamos só tirar um. Vamos tirar o acalho. Que eles estão lá. Vamos ver o que é que nos vai cair. Ah, este, por favor. Esse? Então vá. Que giro! Este papo é... Eu adoro este papo. Posso roubar? E portanto, podes mostrar para os amigos? Que giro! Ero ele com o Loch Ness. É, sim sim. Agora, temos aqui um Freddy Funko. Com a boinha, que é o Loch Ness. Está muito engraçado. E a gente tem o papo do Loch Ness. Portanto, é os mitos. E está muito engraçado. Vamos lá sair um instantinho só. Já sabe, os outros chegam para a semana. Eu preciso de equipar. Eu preciso de equipar. Destruiu tudo. Para a caixa também. Não é. Acho que é o que o boinha... É pesado. Para casa tem. Portanto, temos aqui o grande Freddy Funko com a boinha do Loch Ness. Muito engraçado. É capaz de curar. Mas não combate. Portanto, isto era o do Funko View. E é mais um Freddy Funko para a nossa coleção. Os outros que vêm aqui, vamos ver para a semana. Pois bem. Vamos ainda tentar-vos a mostrar o Matsunemiko. Se quis, convencemos a filha a abrir. Portanto, se o vídeo acabar aqui, até para a semana. Se o vídeo ainda vai mais um bocadinho, é porque convencemos a filha a mostrar a Matsunemiko. Não sei se eles pingaram com isto. Que coisa!